Olá, você sempre por aqui, eu sou o Olu, e hoje eu vou ensinar a vocês as melhores configurações dentro do jogo pra vocês alcançarem o máximo de FPS possível. Há muitos mapas do jogo que estão muito mal otimizados, cara, e você precisa fazer algumas configurações aí pra rodar o jogo tranquilamente. Se você vier aqui, cara, em otimizar, não vai dar muito certo, porque ele vai jogar algumas configurações zoadas aí, inclusive, cara, o detalhe das sombras aqui, meu, toda vez eu desativo, deixo no baixo e eu volto dentro do jogo e tá no ultra de novo. A única coisa que eu deixo no alto são as texturas, porque eu gosto de ver o personagem com a textura perfeitinha, sem ter aquele problema de embaçar dela, de embaçar o personagem ou algo do tipo, né? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês em relação às configurações básicas e depois a gente vai fazer algumas configurações de Windows, que eu aprendi vendo um gringo, o Kaiji, ele fez algumas configurações e ficou bem legal, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer aqui, pessoal, se você tiver DLSS, com certeza, ativar o DLSS virtualização de imagem hoje, cara, é essencial no mundo da Unreal Engine 5, porque a Unreal Engine 5 ainda, por mais que tenham gráficos lindos, maravilhosos, ela não tem uma otimização tão legal. Então os jogos da nova geração estão vindo mal otimizados e isso daí só vai ser curado com o tempo. Então eu acredito que isso daqui seja o mais importante. A minha resolução é de 2K, tá? Então por isso que vocês vão ver, às vezes, eu tendo um FPS um pouco mais baixo do que o normal, porque a resolução 2K, ela pesa pra caramba e eu ainda faço gravações, né? E mesmo fazendo a gravação aqui no lobby agora, eu tô com 400, 500 FPS, eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo como fica com e sem gravação e eu acho que na gravação que eu fiz, tava com detalhe da sombra no Ultra, porque eu acabei de entrar aqui na configuração pra fazer essa config pra vocês e tava no Ultra. Se abaixar, vai dar mais FPS ainda, tá, pessoal? Então a primeira coisa que você vai fazer é deixar o jogo em tela cheia, tá? Tela cheia é muito importante, porque daí você consegue colocar o monitor principal pra rodar. Colô, por que você não deixa as configurações 1920x1080? Porque fica muito feio no monitor 2K, gente, vocês não tem noção, parece que voltou na era do Super Nintendo. E você acostuma também com o 2K, é difícil largar, tá? Então aí você vai vir aqui, se você tiver uma NVIDIA, você vai colocar a NVIDIA da LSS. Se não, coloca a AMD, FSR. Me disseram, pelo pessoal, feedback do chat nas lives, que as placas de vídeos da AMD não estão com problema de otimização como da NVIDIA, tá? Eu não sei o porquê disso, mas o modo geração de quadro aqui também é a AMD, tá? Então se você pegar aqui, ó, a AMD é FSR. E aqui tem o modo geração de quadro de otimizado ainda da AMD. Então o pessoal que tá com a AMD vai jogar melhor sim o jogo, tá? Aqui é a nitidez de super resolução. Você entra no jogo e você chega lá na live e fala, Lu, meus personagens estão tudo embaçados, tá tudo embaçado, meu jogo, o que tá acontecendo? É isso daqui, tá, pessoal? Super resolução. Se a sua super resolução, que é a nitidez, estiver baixa, vai ficar embaçado, tá bom? Então se você tiver AMD, já ativa esse daqui. O modo de baixa latência é bom, tá? Pra quem tem NVIDIA aí, o NVIDIA Reflex ajuda aí na parte de otimização, mas ela dá uma baixada no FPS. Só que se você tiver um PCzinho legal, não vai fazer muita diferença aí. O brilho eu deixo padrãozinho, tá? Limitar quadros por segundo, pelo amor de Deus, não façam isso. Deixa aqui o FPS pra você ir acompanhando. V-Sync sempre desligado. Por mais que você tenha uma G-Sync aí no seu monitor, que seja bom, cara, dificilmente compensa você usar V-Sync em jogos. Ah, mas aí vai consumir mais minha placa de vídeo. Você compra a placa de vídeo pra consumir, pra jogar, tá? Se você não quer que consuma, não jogue, porque placa de vídeo serve pra isso. Pra jogo. Compra um onboard e vai brincar de outras coisas, porque jogo é pra usar mesmo. Estatística de rede também, você não vai precisar aí. E agora chegou na parte legal aqui. Você vai em qualidade gráfica e a gente vai personalizar, tá? Não coloque aqui no default nada. Cara, eu já vou adiantar aqui pra vocês. 90% dos problemas de desempenho de vocês tá sendo por causa da iluminação global. Cara, deixa na qualidade, baixa esta porcaria. Parece que o efeito de sombra dos jogos foi feito apenas pra mal otimizar o jogo. É coisa de louco, tá? Porque se você deixa a sombra... Ah, tem um reflexozinho no chão da água e tal, é bonitinho. Mas, mano, seu FPS vai de vala e provavelmente deve ser por isso aqui. Você deve estar com a configuração default em lumen. Lumen ou qualidade alta ou outra qualidade. Deixa na qualidade baixa e esquece essa bagaça aqui, tá? Aí eu deixo aqui reflexo lumen porque não me atrapalha, mas se quiser deixar o reflexo de espaço da tela é bom também, tá? Detalhe, pós-processamento, detalhes de sombra. Detalhe do modelo é cenário do jogo, você não vai precisar disso daqui. Pós-processamento, geralmente, na maioria dos jogos, o pós-processamento é muito útil, tá? Porque ele faz aquela linha bonitinha em volta do personagem. Vamos deixar o personagem todo feinho, quadriculadinho. Mas hoje com a virtualização de quadros, o pós-processamento em alguns jogos não faz tanta diferença. E esse é o caso do Marvel Rivals, tá? Eu não vejo muita diferença no pós-processamento. Não me atrapalha deixar ele desligado. Então eu deixo ele no baixo. Cara, detalhes das sombras aqui. Provavelmente as partidas que eu acabei de gravar foi por isso daqui ligado. Mas se tivesse desligado, com certeza daria mais FPS, tá? Fique atento a isso. Detalhe de textura eu deixo no alto. Porque me ajuda a ter uma textura mais detalhada do jogo de modo geral. Detalhe de efeito você não precisa. Quanto menos efeito, melhor. E qualidade da vegetação, pelo amor de Deus, né? Então isso daqui você não vai precisar. Essas são as minhas configurações. Eu sempre deixo limitado no lobby pra 60 FPS. Porque você não precisa estar utilizando sua placa de vídeo nesse momento, né? Na hora que você tá no lobby. E agora a gente vai para as configurações aprimoradas aqui. As configurações mais chatinhas de serem feitas. Bom pessoal, primeira coisa. Você vai apertar sua teclinha do Windows e vir aqui em executar. Você vai escrever AppData, tá? Do jeito que tá aqui, ó. AppData. Você vai entrar. Vai vir em AppData. Vai vir em local. E aí você procura a pasta Marvel. Vem em Saved. Configurações. O Windows. E aqui vai ter esse Game User Settings. É nessa pasta aqui que você vai colocar essa engine. As configurações. Que eu vou deixar no link na descrição. Porque o comentário fixado são as redes sociais. Pra vocês seguirem as livezinhas lá, tá bom? Então nós teremos duas configurações. Que é a configuração com qualidade mais baixa e mais FPS. E a qualidade um pouquinho mais alta, otimizada. A hora que você entrar, já vai funcionar. Mas eu acredito que vocês não irão precisar disso daqui, tá? Eu acho que com as configurações de dentro do jogo, já fica bom. Agora se o seu PC continuar gritando, isso daqui vai resolver o seu problema. E essa daqui é a partida que eu tô fazendo, tá? Pra testar essa configuração com os gráficos melhores, né? Os gráficos melhores e um pouco mais de FPS. E depois tem a outra configuração com os gráficos piores e mais FPS ainda. Uma coisa que eu vi que aconteceu é que a vida dos inimigos ficaram vermelhinhas. Essa ela ficou rosinha, né? Cor salmão, ó. Se vocês verem aí. Eles ficaram com as cores esquisitinhas. Talvez isso daqui possa te atrapalhar na gameplay. Porque você não consegue ter uma visão legal do inimigo aqui. E eu acho que vai ser um pouquinho difícil, né? Porque eu tô sentindo uma dificuldade de leve aqui. Mas se você não liga muito, não tem problema. Dá pra você deixar, né? Desse jeito. Você vai ganhar bastante FPS. Lembrando que pra mim, 140, 170 FPS ali, é bastante. Porque o meu monitor, ele é 2K. E além do meu monitor ser 2K, eu gravo com uma qualidade muito alta. E tudo no mesmo PC. Eu não tenho outro PC pra fazer streaming. Ó, mas quando eu interrompo a gravação e fecho o OBS, ele aumenta pra 350 FPS. Então a configuração é muito boa. Bom, pessoal. E essa daqui é a configuração do gráfico mais fraquinho, mas com mais FPS. Realmente, tá com mais FPS. Porque esse mapa aqui é muito mal otimizado, tá? E tem um detalhe muito importante. E tem um detalhe muito importante. Essa configuração aqui, ela ficou com os nomes... Ou a barra de vida, né? De modo geral aí, certinha. Não teve problema nenhum. Então eu acredito que seja ideal. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Que eu não vi muita diferença no que diz a relação de gráficos, né? Quando você deixa o gráfico tudo no mínimo, o jogo ainda continua bonito. Então eu acredito que quanto mais otimização, seria melhor aí. Pra vocês terem um jogo, uma experiência melhor dentro do jogo. Conseguir desempenhar mais, né? Porque jogo competitivo como esse, é sempre bom você ter FPS sobrando. Quando dá aquelas travadinhas, te atrapalha muito. Principalmente se você é um hitscan, né? Eu, por exemplo, aqui, querendo ou não, o personagem Venom, ele é hitscan, né? Ele bate de perto, mas ele é um personagem que erra bastante se você não tiver um frame bom de jogo. Então você tem essa dificuldade se você tiver FPS baixo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, comenta. Seu comentário é muito importante pra aumentar o engajamento no canal, cara. Sem o seu comentário e sem o seu engajamento, os vídeos vai, ó, vai mal demais, tá bom? Então me fala aí sua experiência. Depois de você ter usado essas configurações, se deu certo, tá? Lembrando que na aba postagens, na aba comunidade aqui do YouTube, eu tô fazendo uma votação pra começar a fazer os vídeos de como jogar com tal classe. Como eu tenho especialidade em vanguarda, eu vou começar com vanguarda, mas depois a gente vai pras outras classes também. Faça sua votação lá, tá bom? Valeu, pessoal. Fiquei com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Espero vocês nas lives também. Fui! Tchau!